Acelera que tu ru-bu-ru-agai Acelera que tu ru-bu-ru-agai Dharcadé baye taha shatadapne lagi Dharcadé baye taha shatadapne lagi Thir eisa laga dhirdl esa jaga Chote dill pere woh khaii maza a' gaya minhas Ami dirhi Amém Piasa é minha vida, minha vida é minha Piasa é minha vida, minha vida é minha Hoje em cairão, em ishqus em gama Hoje em cairão, em ishqus em gama D'árishe ghirte, amazã, amazã Meio Rascos Komer Meio Rascos Komer Tu lhe peharia n'azard Tidha Zanse Mirai N'azard Rangja Ho Goye Humpa Na Ho Goye Jaisi Tu Mutspurai Maza Goya Meio Rascos Komer Tu lhe peharia n'azard Jab da Kolhe Raijaij vada Thera Por que se aparel tem uma festa armas mudanças A Mudasa Didallejo Transcrição e Legendas Pedro Negri